Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e eu tenho diversas atualizações importantes para trazer para vocês. Mas antes disso, um beijão da área aqui, que é bem melhor do que o meu beijo, e obrigadão pelos likes e as inscrições nos últimos vídeos do Notchling Games, vocês estão ajudando bastante aqui para o canal recuperar o alcance no YouTube. Obrigadão mesmo e vamos para o conteúdo. De acordo com o A-Chang, no Twitter, os ícones Star Guardian vão ficar disponíveis para venda à vulsa a partir do dia 5 do set. Eu sei que muita gente vai me perguntar, então está aqui a resposta. Até quando eles ficam disponíveis na loja? Eu perguntei para a Riot e estou no aguardo disso. Quando a Riot me disser até quando os ícones vão ficar disponíveis na loja, eu trago em outro vídeo no canal. Só acompanhar para ter essa novidade quando eu descobri. No vídeo falando da boa atualização na skin grátis e que está no formato de card, as notas de atualização BR diziam que para ganhar a skin vitoriosa era necessário ter honra 3 ou mais pelo texto que estava escrito bem aqui. Texto correto sem o erro de tradução da Riot BR. Você receberá um aviso que você não ganhará a skin vitoriosa caso você esteja abaixo da honra 2. Ou seja, honra 2 ganha sim skin vitoriosa. Porque eu vi muita gente desesperada porque ele estava honra 2 achando que ia perder a skin vitoriosa. Mas honra 2 ganha sim. Fica tranquilo, não perdeu. Desculpa o erro, foi das notas de atualização BR que traduziu tudo torto como vocês podem ver aqui. Os passos do LoL costumam ter 32 dias para o farm de emblemas. Um exemplo foi Star Guardian 2022. É só você olhar as datas direitinho. E o novo passo Soul Fighters, de acordo com a Riot, esse passe vai começar no dia 20 de julho e vai terminar no dia 28 de agosto. Ou seja, o passe vai durar 39 dias. Um buff de uma semana a mais para o farm de emblemas. O que eu acho bem positivo e bacana mencionar para vocês nesse vídeo. Mais hype aqui para o passe. Estou gostando do que a Riot está propondo. Deixa um comentário para eu ficar sabendo do que você está achando dessas melhorias e lançamentos do LoL. Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.